Olá pessoal, saudações, aqui é o professor King, professor da oficina de Hip Hop, modalidade Break, venho em parceria com a Secretaria de Educação de São José do Rio Preto, junto com a União Brasil, para mais uma atividade remota para você, aluno do primeiro ao quinto ano, e também para os demais que têm assistido nossas aulas, que têm se identificado, obrigado pessoal por compartilhar, por curtir e comentar nossas atividades, agradeço desde já. Pessoal, hoje vamos trabalhar o Zulu Spin, certo? Zulu Cell Spin, volta, beleza? Vamos trabalhar essa combinação com uma variação, tá? Deu movimento, mas é uma variação chamada Unileg, vocês vão entender o porquê. Pessoal, primeiramente, se veja a plataforma do YouTube lá, se instala a 46, prepara lá o esqueletinho certo, aquece, alonga, descansa, toma uma água e volta para as atividades, com calma, sem pressa, para não se lesionar, certo pessoal? Pessoal, agradeço desde já e bora lá então, que eu vou estar aguardando vocês aqui, vamos lá. Que vocês estejam com o corpo de vocês alongado, aquecido, que vocês tenham já tomado a água de vocês, tenham recuperado seu fôlego, vamos dar continuidade aqui, certo? Nessa combinação chamada Zulu Spin, com a variação de um movimento aí, chamado Onileg, certo? Uma perna, ok? Vão entender o porquê. Pessoal, vamos iniciar aqui de baixo, certo? No solo, onde executamos o nosso footwork, algumas combinações aí, beleza? Então pessoal, na posição do CC, certo? Você sentado aqui, ó, em cima do seu calcanhar, certo? Ó, perna esticada, você senta em cima do seu calcanhar, faz a troca, certo? Faz a troca de novo, para vocês sentirem, beleza? Beleza? Aqui vai ser simples, pessoal, ó. A perna que está esticada, você vai fazer o giro, para o lado da perna que está esticada. E você vai dar um kickzinho, para acompanhar o giro. O que é um kickzinho? É um chute, certo? Um chutezinho. E você vai girar, nesse sentido, ó. Ó, você gira, e senta em cima, certo? Só que na hora que você sentar, você faz uma troca. Joga para o outro lado, certo? Dá o kick, gira, troca, certo? Dá o kick de novo, e entra, certo? Troca, 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 de novo, kick, de novo, kick, troca, certo? Pessoal, movimento simples, tá? É uma variação desse, dessa combinação aí, Zulu Spin, existe muito mais outras, essa é uma delas. Coloque em prática, pessoal, devagar, depois o footwork de vocês, tá? Vai agregando, aos poucos. Não esquece de deixar o seu like com essa atividade, de comentar e compartilhar. Obrigado, até a próxima, e se cuidem! Obrigado.